Música O Museu Arqueológico de Sambaquio de Joinville começou o projeto Arqueólogo por um dia. Alunos recebem informações sobre arqueologia e materiais como pincéis, pás, peneiras, trena e luvas. A escavação é em um sítio artificial onde foram enterradas conchas, ossos, ferramentas e utensílios originalmente encontrados em Sambaquios. O projeto é realizado uma vez por mês no Museu de Sambaquio. Produtores rurais, profissionais, professores e acadêmicos de Joinville e cidades vizinhas participaram do Seminário Técnico de Palmeira, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural de Joinville e EPAGRE. O evento mostrou resultados da pesquisa sobre a produção de palmito, entre diferentes espécies de palmeiras imperial e real. O programa Educação em Saúde, realizado na Unidade Básica de Saúde do Bom Retiro, trabalha com pessoas de 55 a 80 anos. Eles fazem atividades físicas, dança, teatro, passeios. Com o grupo, houve redução do uso de medicamentos e diminuição na incidência de doenças como hipertensão, AVC e infartos. A Rua Siríaco Manuel, no bairro Jarivatuba, e a Rua Cidade de Derbe, no bairro Itaum, estão recebendo pavimentação com lajotas. As obras são em parceria com moradores.